A maioria das informações que a gente vê hoje na internet, elas são escritas por jornalistas, por comunicadores. Não tem nada de errado com isso, né? Eu sou comunicador, eu sempre falo que eu sou um comunicador, só que eu comunico nutrição. Cara, tudo, você vai encontrar falando mal de qualquer alimento. Você vai ver pessoas falando mal da maçã porque tem cianeto. Mas a quantidade que vai ter, será que vai te matar realmente? Falando mal da soja porque tem fitoestrógeno. Do ovo vão falar principalmente do colesterol. Sendo que a ciência já é muito clara. A maioria das pessoas não absorve o colesterol vindo do alimento. O Lincoln, para a gente ir para os finais aqui, cara. Quando eu comecei a acompanhar mais o mundo da musculação, eu morava lá no interior ainda, eu lembro que, assim, informação escassa, pouco dinheiro. O que sobrava para o cara? Pão com ovo, né? E na época pipocavam bastante mensagens e informações relacionando o ovo com colesterol alto, o ovo com aumento. Não podia comer a gema, era só a clara. O que tem disso, cara? Ovo aumenta colesterol? Isso é uma coisa que, de fato... Porque, assim, esse podcast aqui, muitas vezes ele é ouvido por pessoas que não sabem essas informações. É um alimento tão barato e tão simples de fazer e gostoso ao mesmo tempo. Não sei se essas informações, muitas vezes, elas são equivocadas e podem gerar um certo afastamento da grande massa em consumir esses tipos de alimentos. Como é que funciona isso? Cara, vamos lá. O ovo é um alimento extremamente completo. Questão de vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, que dependem de gordura, tem no ovo. Olha que completo isso. A gente depende de gordura. Tem na gema. Porque a clara não tem muito nutriente. A clara tem proteína. A gema é bastante rica em nutrientes. Então, o que o pessoal vê? Tem nutriente e tem o colesterol. O colesterol do alimento, para a imensa maioria da população, não aumenta o colesterol do nosso organismo. Ele é degradado no corpo e tal. O que aumenta o colesterol, na imensa maioria das pessoas, é a gordura saturada. Então, o excesso de gordura saturada aqui tem um pouquinho no ovo, mas não é só a gordura saturada que tem lá. O queijo, por exemplo, tem mais gordura saturada grama por grama do que o ovo da queijama do ovo. A gordura da picanha. A gordura da picanha, a gordura da carne e tal. Não é só a gordura saturada, mas tem a gordura ali. O tamanho da cadeia e tudo mais. E tem gente que tem, por genética, um dos fatores que mais levam ao aumento de colesterol é a genética. Então, a genética tem um fator extremamente pesado. E de onde que saem essas informações, cara? De onde a galera tira isso? Cara, então, aí assim, existe uma questão muito mecanicista da coisa, sabe? De você, às vezes, pegar com irresponsabilidade, tanto de pesquisadores quanto da própria mídia que pega isso. Porque a maioria das informações que a gente vê hoje na internet, elas são escritas por jornalistas, por comunicadores. Não tem nada de errado com isso, né? Eu sou comunicador. Eu sempre falo que eu sou um comunicador, só que eu comunico nutrição. Antes de nutricionista, eu faço isso. Só que, pra pegar o bait, eles acabam fazendo de forma errada. Então, pegam os estudos, não entendem a metodologia como é feita. Determinados estudos são bem difíceis da gente entender, cara. Ainda mais relacionados à nutrição. Existe toda uma questão da individualidade, existe a questão da microbiota que divide os grupos ali e dificulta a absorção de alguns determinados nutrientes. E se você pega, por exemplo, os nutrientes do ovo, o ovo, em pessoas, por exemplo, que são alérgicas, você vai ver uma resposta imune extremamente alta. Entendeu? E muitas vezes você vai pegar estudos que tem lá uma pessoa com resposta imune ao ovo, pegar aqueles dados e tentar replicar. Ou então, você pega um elemento específico que tenha na gema do ovo pra colocar ele como um alimento ruim. Como eu falei, cara, você vai encontrar falando mal de qualquer alimento. Você vai ver pessoas falando mal da maçã porque tem cianeto. Mas a quantidade que vai ter, será que vai te matar realmente? Falando mal da soja porque tem fitoestrógeno. Do ovo, vão falar principalmente do colesterol. Sendo que a ciência já é muito clara. A maioria das pessoas não absorve o colesterol vindo do alimento. Então, se eu comer, por exemplo, 10 ovos por dia, meu colesterol provavelmente não vai aumentar. Devido a quantidade de gordura saturada, em 10 ovos vai ser um problema. É melhor você comer mais claras e temperar o seu ovo com azeite de oliva colocando outra gordura para ter esse equilíbrio do que você comer os 10 ovos ali. Entendi. Entendeu? E tudo vai depender da quantidade de calorias que você está consumindo. Normalmente não pode passar de 10% das calorias. 10% das calorias totais dos dias não podem vir de gordura saturada. Até 10% pode vir de gordura, gordura saturada. Isso, gordura saturada. Gordura saturada. Das calorias do dia. Entendeu? Até 10% é um valor tranquilo. Isso acontece porque até 10% essa gordura não seria redirecionada para... Ela é direcionada para colesterol. Porque a gente precisa do colesterol para ter a formação dos hormônios. Por que o cara que usa esteroides anabolizantes tem o colesterol alto? Porque aquele colesterol que seria utilizado para fazer a tua testosterona está solto ali. Porque não precisa mais dele. Não está tendo a informação. Então o colesterol aumenta. Então a gente precisa. O colesterol é extremamente importante para fazer os nossos hormônios. Só que em excesso vai ter aquele acúmulo. Vai ter a criação das placas. Vai ter todo um processo de aumento de resistência à insulina. Aumento de gordura corporal. Tem todo aquele processo que a gente já discutiu. Então tem que ter esse controle. Muita gente fala que o colesterol isolado não é fator suficiente para colocar risco de doença cardíaca. Mas os estudos mostram que é, cara. Então assim, se você pega a American Heart Association, se você pega as maiores escolas, eles ainda apontam que é um fator isolado sim. Que é potencializado pelo estilo de vida. O cara que é tabagista, o cara que é obeso, o cara que tem o estilo de vida zoado, que é estressado. Tem potencializado esses riscos quando o colesterol está alto. Tem gente que fala, ah, não importa se o teu LDL está 150, se o HDL está alto, está ótimo. Os estudos não mostram isso, cara. Entendeu? Mecanicistamente falando, é lindo. Por quê? Porque o LDL leva, o HDL traz. Então seria uma... Equilibraria. Uma molécula levando ou está trazendo ter esse equilíbrio. Mas os estudos não mostram isso, cara. Mostram sim uma relação direta. Então tem que ter controle. Muitas vezes, e tem muitos pacientes que são resistentes a isso, o cara vai ter que fazer a utilização das estatinas para baixar. Entendeu? A medicina está aí para isso. Tem muita gente que está vivendo muito mais. E se controla o estilo de vida, vive melhor, tá? Porque tem medicamento que está ajudando ele. Agora assim, é de uma... Assim, vastatina. Exatamente. Aí assim, desculpa a palavra, mas é de uma imbecilidade tão grande você negar uma medicação, muitas vezes, por alguns efeitos colaterais que podem acontecer, sendo que o estilo de vida que você leva hoje é o que está reduzindo realmente a tua vida. Entendeu? Claro que existem medicações que têm um efeito colateral muito mais forte que talvez para você não valha a pena, mas determinadas medicações como, por exemplo, as estatinas em algum momento da sua vida ou dependendo da pessoa para o resto da vida, vai te promover longevidade, sendo que vai ser, cara, só um componente do contexto. Lembra que eu falo que dieta, exercício físico é todo um contexto. Aqueles colaterais que você vai ter com as estatinas, por exemplo, ou qualquer outro medicamento, você consegue reduzir ou atenuar os danos com o teu estilo de vida e a tua dieta. O que seria um colateral de uma estatina? Eu sei que ela atua na via do mevalonato, do mevalonato, se não me engano, inibindo a HMG com redutase. Eu estudei isso em algum momento do meu mestrado, uns anos atrás. Já vi várias discussões falando sobre estatina e longevidade, mas pelo que eu sempre vi, de fato, dentro de um contexto de decisão clínica por colesterol alto ou alguma coisa assim, faz bastante sentido a utilização. Tem alguém que, eu fiquei até meio intrigado com a sua colocação, tem alguém que advoga contra a utilização de estatina? Muita gente, cara. É mesmo, cara? Muita gente. E assim, os colaterais que eles citam são colaterais que não são muito válidos, são colaterais mecanicistas, como a diminuição das enzimas, diminuição de Q10, é só você fazer a suplementação da Q10, que é com a enzima Q10, que é um cofator de algumas outras enzimas ali. Então, cara, às vezes a discussão está pautada na propaganda, no discurso social, realmente do que, de fato, no desfecho da coisa. Se você pega uma pessoa que está tomando uma medicação com um estilo de vida totalmente zoado, é muito provável que aqueles colaterais que estão lá na bula ou outros colaterais, eles vão ficar muito mais evidentes do que uma pessoa que tem um contexto controlado. Claro. Da mesma forma funciona com antidepressivos, da mesma forma funciona com outros remédios que salvam vidas, só que as pessoas analisam somente o contexto da medicação, cara. Nada funciona de forma isolada. E é uma imbecilidade você considerar só uma coisa. É, e você... argumentar que a utilização da medicação não deve ser feita porque eventualmente vai, sei lá, reduzir com a enzima Q10 que pode ser suplementada em paralelo. E aí não utilizar a medicação aumenta o seu risco de problema cardiovascular absurdamente. Não tem como. A decisão clínica... Tomar ou não a medicação é uma decisão clínica. Você leva em consideração várias coisas. O preço, a acessibilidade, a via de administração da droga. Essa pessoa tem que ir no médico fazer a injeção toda semana ou não. Enfim, nesse caso é um comprimido. É relativamente barato. É difícil... Eu não sabia disso, cara. Realmente não sabia que existia essa pressão. Isso é uma questão de comunicação, né? A gente sabe que o medo ele traz muita audiência.